Bom, para o meu rosto, eu quero um bronzeado com um certa, vamos dizer assim, com um iluminador. Eu vou usar esse daqui da Revlon Color Stay. Essa é a cor Neveu, é Suntem Matte 020. E eu vou vir com um pincelzinho fofo. E vou... Ele é um pouco duro, você não consegue tirar muito fofo dele, não. E vou... Olha a diferença do meu rosto branquelo. Olha o contorno que você já dá no seu rosto. Eu gosto de passar assim, aproveitando o resto de pó que tem, o pincel. Sem contar, gente, que o vídeo te deixou muito mais branquela do que você é naturalmente. E agora, a gente vem... Eu vou vir com um iluminador. Esse aqui da mesma linha, Color Stay, essa é a cor Brighten. Eu venho com o próprio dedo mesmo. Aplico aqui. Aplico aqui em cima do ossinho. E vou vir com um blushzinho da NYX. Essa é a cor Café, é o Mosaico. Um pouquinho dele e... Que ele tem um pouco de... Um iluminadorzinho, que ele é uma mistura de cores. E tem um tom bronzeado. E na minha boca, eu vou passar um pouquinho do batom, também da NYX. Esse é o Pink Winky, que é aquele Tiny Lip Spa, que eu tenho Copacabana. Isso aqui é transparente. É como se fosse um lip balm. Só para o meu gloss deslizar melhor. E eu vou usar essa palitinha aqui da Contém 1 Gram. Essa aqui é incrível. Vou vir com o pincelzinho dela mesmo. Eu vou vir com essa cor aqui, que é um douradinho. Quase que a gente não vê. E pronto. Essa é a minha maquiagem. Que é um olho marcado mais pelos cílios postiços. Porque as sombras são discretas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem comentários. Ah, para quem quer saber, eu estou usando meu esmalte. Eu usei o da Haze. Esse é a cor 418. E apliquei esse da P2, que é a cor 017 Elegance, da lojinha, lá do blog da Drica. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.